O que é que o vosso casino traz de diferente das outras já existentes aqui em Luanda? Como disse bem, queremos fazer diferente em relação aos demais casinos que já existentes aqui em Luanda. Tanto é que, pronto, aqui para esta casa o cliente, para além de vir para se divertir a jogar, também tem a opção de apreciar aí o cabareco. Portanto, o foco é mais aqui para o casino, não é? Mas sempre que quiser também temos o outro lado que o cabareco, as demais casas ainda não têm. O vosso casino é composto por quantas mesas? Olha, temos 14 mesas, das quais temos 10 mesas na sala normal e 4 na sala VIP. Na sala normal temos 4 roletas e 6 carteadas. Na sala VIP temos 2 roletas e 2 carteadas. Quanto também o emprego olharam para a juventude angolana? Obviamente, só de realçar. Olhando há 10 anos atrás, nunca imaginaríamos que teríamos em Angola casinos dirigidos apenas por angolanos. Nesse caso, o grupo ACK está virado para este lado. Empregabilidade para os angolanos, no caso. Desde o topo até a base, está composta de funcionários angolanos. Coisa que não acontecia há anos atrás. Foi desafiante, mas a missão está cumprida. Estamos a cumprir com o objetivo que foi proposto, não é? Quanto tempo é que faz o trabalho de dança aqui no casino ACK? Há 9 meses, mas como o casino abriu agora, então estou há 1 mês aqui. É um trabalho que, inicialmente, faz aqui ou já fazia antes de estar aqui? Não, é uma experiência nova para mim e estou a gostar. Por acaso, é diferente e nós temos desafio na vida e vamos lá, embora. Agora conta-me um bocadinho, é uma coisa que sempre pensou em fazer e gosta de estar a fazer ou há algumas outras razões que o levam a fazer o trabalho que faz? Eu gosto de estar em palco, amo estar em palco. Até porque, quando estou em palco, não é esta Paula que está aqui, é uma outra Paula. Então, eu amo, amo dançar, amo estar em palco. Como é que se sente quando está em palco, por exemplo, e o pessoal estar a sentir aquela energia sua? Eu sinto que sou eu. Acho que me encontro quando estou em palco. Eu consigo me encontrar. Já fiz outros trabalhos, mas acabei deixando porque é a dança que eu amo, é a dança que eu me encontro. É onde eu esqueço meus problemas, é onde eu consigo me divertir e transmitir aquilo que eu sinto ao pessoal. Então, de certa forma, a dança serve para si, para além de um trabalho, um divertimento e também uma terapia. Uma terapia, exatamente. O que é que podemos esperar do vosso casino daqui a aproximadamente dois anos? Dois anos? Dois anos acho que já é um bom tempo, já é muito tempo. Porque dentro de um ou dois meses, no máximo, posso dizer que o nosso casino poderá estar equiparado a casinos a nível internacional. Como eu perguntei, o vosso diferencial é o divertimento, não jogar? Exatamente. É que nos aconselhamos sempre aos nossos apostadores, para os clientes, que venham para se divertir. Não venham ao casino para, pronto, resolver a situação financeira, não. Venham para se divertir. Se não se divertirem, se poderem ganhar algum dinheiro, está ótimo. E aí Gуда G Grego Tchau G podcast